É isso aí galera, estou aqui, né? Às vezes de madrugada, assim, eu preciso ver alguma coisa, eu não tô enxergando o botão, mas o botão aqui, pelo que a gente tá vendo, ele é noturno. Mas, hum, o que que seria isso aqui? Ah, é um interruptor? Não, não é um interruptor comum, mas ele tem uma função interessante isso aqui. Eu vou girar, tá? Pra vocês verem, vou dar uma girada aqui, vocês vão sacar o que eu tô falando. Ah, você já deve ter sacado, né? Aí, ó, que interessante, é isso mesmo, isso aqui é um dimmer, um dimmer bem antigo, antigamente era comum usar isso aqui, né? Era bem comum a gente ter isso em abajures, eu lembro que lá em casa, numa escolinha que eu estudava, eu era pequeno, tinha um desse aqui, eu já tive vários desses daqui, mas com modelos mais modernos, esse aqui é bem antigo mesmo, esse aqui deve ser datado dos anos 80, 90, e ele tem a função também noturno. Olha que legal, né? Bom, isso aqui foi muito usado antigamente, aí se parou muito de usar, por quê? Porque veio a era das lâmpadas compactas fluorescentes, que não podiam ser usadas com isso aqui, até nas caixas vocês percebem que às vezes tá escrito assim, não usar em dimmer. Então, assim, e não era pra usar mesmo, porque podia queimar a lâmpada, as lâmpadas fluorescentes. Isso daqui, em específico, só pode ser usado em lâmpadas incadecentes. Então, tem que tomar um cuidado nesse sentido. Bom, hoje em dia, como eu falei, é muito raro você ver isso aqui vendendo, pode ser que tenha na internet, mas isso é bem interessante. Eu vou mostrar pra vocês a lâmpada em si. Então, ó, vocês estão vendo aí, ela vai clarear no seu brilho total e pode deixar ela bem fraquinha, bem fraquinha, ó, chegando a ponto dela ficar bem, só uma chaminha mesmo aqui, né? Parece uma velinha, uma velinha, né? Mas é incadecência, né? Ela tá bem fraquinha. Então, a função dela, necessariamente, era isso, né? Era ter ambientes um pouco mais claros, mais escuros. Ah, eu quero um bem fraquinho aqui pra tentar dormir à noite. Gosto de dormir numa luz meio pelumbra. Enfim, é isso aí, gente. É a função do Jimmer. É esse, né? Eu usava muito antigamente. E é isso aí, galera. Matando a curiosidade de vocês. Se vocês já viram algumas lâmpadas escritas proibidas usar Jimmer, era isso aqui, tá bom? Era essa pecinha aqui. Essa aqui é bem antiga. Nossa, é bem antiga. É isso aí. E não sei se tem funções de lâmpada de LED que possa estar sendo usada com isso aqui. Acredito que sim, tá? Bom, não sei. Quem quiser ir nos comentários pode falar aí pra mim. Queria agradecer os novos inscritos que estão chegando. Muito obrigado vocês que estão aí me acompanhando faz algum tempo. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando. Dê aquele joinha pra me ajudar. Eu queria agradecer muito. Meu canal tá crescendo, graças a Deus. Então, graças a Deus e a vocês que estão me ajudando aí com o canal. Tá bom? Muito obrigado, galera. É isso aí. Tem mais vídeos depois, hein? Tchau.